Olá, pessoal! Tudo bem? Como tem passado? Sou o professor Rodrigo Alves e hoje falaremos sobre sequências de lógica, mas empregada em palavras e frases. Eu sei que muitos de vocês devem sempre estar associando que lógica ou conceitos de sequências lógicas estão associadas única e exclusivamente a artifícios e conceitos matemáticos. Porém, não é bem assim. Muitos concursos ultimamente têm prezado pela interpretação e relação de palavras ou frases dentro de um mesmo contexto. Nós devemos buscar a relação ou até mesmo um padrão ou a forma para encontrar a resposta correta. Aí entra um problema que muitos acham em si. Qual? Não tem teoria. Você não tem que fixar a sua ideia em um conceito teórico e aplicar aquela teoria nos exercícios. Serão situações totalmente fora de padrão. São exercícios que não seguem uma linha contínua e vocês devem trabalhar em cima delas. Coloquei aqui exercícios que buscam mostrar essa relação e até mesmo, em alguns deles, algumas situações em que vocês podem se deparar e falar não pode ser verdade que é só isso ou que é essa relação de trabalho. Ok? Vamos começar então com uma pergunta de interpretação de códigos. Veja. 2 igual a J que é igual ao símbolo de porcentagem. V igual a 5 que é igual ao nosso símbolo de arroba. 8 igual a interrogação que é igual a X. E comercial que é igual a L que é igual a 3. H igual a 7 que é igual ao hoje famoso hashtag. Agora, relacione a coluna da esquerda, essa aqui, com a coluna da direita. E assinale a opção que contém a numeração correta. Veja. Eu tenho que utilizar a simbologia que ele passou e mostrar a relação. Aí você pode escolher, veja, você pode transformar essa coluna utilizando tudo em um único símbolo. Ou você transforma tudo em letras, tudo em símbolos ou tudo em números. O que você achar mais fácil. Eu vou transformar tudo em números. Então, eu vou pegar aqui a primeira coluna. Primeira coluna. E vou transformar tudo em números. Então, veja só. J3, hashtag XV. J3, XV. Isso aqui é a mesma coisa que... O J é a mesma coisa que 2. 2, 3. Aí o hashtag 7. X, 8. E o V, 5. Então, 2, 3, 8, 5. Aí, o segundo valor. 2, H, arroba L8. 2, H, arroba L8. Isso é igual a 2. O H, 7. Arroba 5. L, 3, 8. L, 3, 8. Então, 3, 8. E aí, depois, o próximo. J. O E comercial. Ficou parecendo um 8, mas faz parte. 7, 7, 7, V, interrogação. Então, J, 2. O E comercial, 3. Então, vamos aqui. 2, 3, 7. O V é 5 e a interrogação é 8. Então, 5, 8. E o último. Porcentagem. Hashtag. L, 8, 5. Então, porcentagem. 2. Hashtag 7. L3. Então, é 2, 7, 3, 8, 5. E aí, a coluna da esquerda. Temos que fazer a mesma coisa aqui na segunda coluna. E ver a igualdade. Então, temos porcentagem L, H5X. Isso é igual a porcentagem 2. O L é 3. O hashtag é 7. 5. E o X vale 8. Então, 2, 3, 7, 5, 8. Aí, o outro termo. 2, H3. 2, H3. Interrogação. Arroba. Então, fica 2. O H é 7. O 3. Interrogação. É 8. E o arroba é 5. 2, 7, 3, 8, 5. O outro. J. Hashtag V. O nosso E comercial. Bonitinho aqui. E o X. J2. O nosso E comercial é 3. E, por fim, o X, que vale 8. 2, 7, 5, 3, 8. E o último, porcentagem, L, 7, 8, alvo. Arroba. Então, fica 2. L é 3. Aí, nós temos 2, 3, depois 7, 8. E o arroba, que é 5. Aí, nós vamos ligar. 2, 3, 7, 8, 5. Está aqui. Aqui embaixo. Então, eu tenho a primeira coluna com a última. Primeiro termo com a última. 2, 7, 5, 3, 8. 2, 7, 5, 3, 8. Está aqui. Então, é a segunda. O 2 com a penúltima. 2, 3, 7, 5, 8. É o terceiro com o primeiro. E aqui, por final, é 4. Então, a sequência é 3, 4, 2, 1. Alternativa. A. Como podem observar, pessoal, tivemos que usar os códigos que eles passaram, as relações entre os valores, reescrever cada uma das grandezas e chegamos à resposta mais facilmente. Não tem nenhum artifício mais complexo, não tem nenhuma teoria que você tenha que recorrer. Simplesmente, reconhecer o padrão existente entre cada um deles. Tudo bem? Vamos a mais um exercício. Veja só. Assinale a alternativa que tem a relação com as palavras a seguir. Asmissia, Aptsoa e Avigatra. São três palavras escritas de forma totalmente aleatória, a não ser que esteja em russo, em polonês, alguma coisa assim. Aí as alternativas. Riech Ragnifte, Nivo, Astver, Amensiste, Limeonard. Veja, isso não é curso de holandês, isso não tem a ver com curso de russo, polonês, ucraniano, não, não tem nada a ver. Se observarmos bem, as próprias palavras dão uma descrição do que podem ser. Por exemplo, a última fica bem clara, Limeonards. Isso aqui é limonada. Isso aqui é uma limonada. Aí a gente já começa a perceber, nossa, isso só está escrita com outras, com uma outra ordem. Exato. Essas palavras são todas anagramas, são palavras derivadas ou reescritas com a mudança da ordem de cada uma delas. Então, essa é limonada, essa aqui é cerveja, esse aqui é vinho, esse é refrigerante, e a de baixo é a camiseta. Bom, a gente pode observar que todas as outras palavras, todas elas têm relação com bebida. Essa aqui é a única que está associada com roupas. Olha as alternativas, ou o que está descrito nas palavras de referência. Avigatra. Isso aqui é a mesma coisa que gravata. É uma gravata. Aptsoa. Sapato. Sapato. E as místia, camisa. Então, as místia, vou colocar aqui embaixo. As místia. É a mesma coisa que camisa. Então, veja, eu tenho anagramas, e desses anagramas, eu tenho que encontrar a qual está relacionada as palavras. Então, camisa, sapato e gravata, está tudo associado à roupa. Então, a única que está associada à roupa é a alternativa D. Está associada à minha camiseta. Tudo bem? Então, novamente, um conceito que não necessita de nenhuma informação a mais, nenhum conceito a mais, basta simplesmente ver a relação existente entre elas. Tudo bem? Vamos para mais um. Os dois primeiros pares de palavras abaixo foram escritos segundo determinado critério. Esse mesmo critério deve ser usado para descobrir qual a palavra que comporia corretamente o terceiro par. Assim sendo, a palavra que deverá substituir o ponto de interrogação é avon, dono, nova, dano, onda. Então, estagnar, anta, parapeito, tira, renovado. Então, vamos pegar aqui, estagnar. Vamos escrever a palavra estagnar de novo. Estagnar. Estagnar formou a palavra anta. Vamos ver como eu formei a palavra anta. Eu tenho aqui um A e um A. Essa é a terceira letra, ou, perdão, essa é a quarta letra, quinta, sexta e a sétima letra. Então, eu sei que eu posso, eu vou utilizar obrigatoriamente a sétima e a quarta. Aqui pode ser a quarta ou a sétima e aqui pode ser a quarta ou a sétima. Agora aqui, eu vou usar também a sexta letra e depois o T, que é a terceira letra. Deixa eu só reescrever essa parte para que fique melhor a distribuição. Estagnar. Então, aqui é a quarta letra e vamos usar também a terceira. Nós sabemos que, olhando a relação, aqui está a terceira letra e aqui está a sexta letra. Mas eu não sei exatamente se aqui está a sétima ou a quarta e aqui, consequentemente, a quarta ou a sétima. Vai depender da relação. Então, eu sei que a segunda letra é a sexta letra da palavra. A terceira letra é a terceira letra da palavra. Vamos ver a segunda palavra. Parapeito. Parapeito. Com parapeito, ele conseguiu escrever tira. Então, vou separar um pouco mais para que eu consiga indicar as letras. Tira. Então, aqui tem que ser a sexta letra, exatamente. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Sétima letra. Aí já não entra muito na relação que nós temos, estou usando a sétima letra, enquanto aqui seria a oitava. Então, se eu for utilizar pela contagem das letras, não vai dar muito certo. Estão vendo? Matematicamente, ou pela relação das palavras, não vai dar certo. Parapeito, não vai dar certo a contagem das letras. Então, o que eu posso observar? eu estou utilizando exatamente a penúltima letra, está vendo? Estou usando a penúltima letra, a antepenúltima letra, e aí agora vem a relação que nós podemos observar. Estou utilizando a penúltima letra e a antepenúltima, e aqui eu estou utilizando exatamente a terceira e quartas letras. Então, essa é a relação que nós temos. Eu vou utilizar a penúltima e antepenúltimas letras, terceira e quarta letra, exatamente em qual ordem? Veja bem, então eu não posso utilizar justamente nessa ordem de sexta e sétima e tal. Então, aqui, pela relação é penúltima letra, antepenúltima, e aí eu utilizo a terceira e a quarta letra. E aqui, então, a relação fica sendo qual? Já apaga essa possível descrição que estava e colocamos penúltima letra, antepenúltima, terceira e quarta letra. Aí, na hora que eu vou pegar a outra palavra, renovada, eu vou fazer a mesma relação. Renovada. Eu vou pegar a penúltima letra, penúltima letra é D, então D, a antepenúltima letra, que é o A, antepenúltima letra, aí eu vou pegar a terceira, que é o N, terceira letra, e vou pegar a quarta letra, que é o O. Então, eu peguei, então, essa era a relação que eu tinha que utilizar. Primeira letra da palavra, a penúltima letra da palavra original. segunda letra utilizada, a antepenúltima letra da palavra. Terceira letra a ser usada, a terceira letra da palavra. Quarta letra a ser utilizada, a quarta letra da palavra original. Então, aí nós escrevemos dano. Alternativa correta, letra D, dano. Observaram? Eu tive que buscar uma relação entre as palavras. Não foi matemática, mas foi uma relação direta entre as próprias palavras. Tudo bem? Vamos a mais um exercício. Dois amigos possuem uma forma bastante peculiar de se comunicarem entre si. Certa vez, um deles mandou a seguinte mensagem. Aí o pessoal fala, meu Deus do céu, eu estou no curso errado, estou usando lógica e essas palavras todas malucas. A mensagem trata do quê? A, um aniversário. B, uma encomenda. C, um casamento. Um acidente. Uma recomendação. Então, do que se trata? Vamos pegar a palavra aqui, e reescrever. aus adnemocni. Melhor, eu vou escrever aqui embaixo dela que vai ficar melhor. Se você observar bem, ela está escrita de trás para frente. É uma palavra que está escrita de trás para frente. Aus. Então, eu poderia escrever assim, amanhã chegará sua encomenda. Amanhã chegará sua encomenda. Chegará sua encomenda ou sua encomenda reescrevendo aqui, sua encomenda chegará chegará amanhã. Então, a mensagem se refere sobre uma encomenda. a mensagem se refere a uma encomenda. Então, você tem que observar, pessoal, que em muitos desses exercícios, a ideia é justamente observar a relação que existe entre elas, mas não necessariamente ou ficar buscando muitas interpretações. Às vezes, nós criamos relações demais onde não há necessidade. Tudo bem? Vamos a mais um exercício. A frase O policial encontrou o ladrão em sua casa. Apresenta falta de clareza por proporcionar mais de um sentido. Em que alternativa ocorre o mesmo problema? O governador comentou sobre a reunião na casa do ministro. O povo está cansado de políticos que não cumprem as promessas de campanha. Ela sempre foi a garota mais bonita da escola. Eles eram muito ricos, mas levavam uma vida simples. Então, vamos interpretar. A frase original é uma frase com duplo sentido. Veja. O policial encontrou o ladrão em sua casa. Espera aí. O policial encontrou o ladrão em sua casa. Mas em qual casa? Na casa do policial ou na casa do ladrão? Então, é um duplo sentido. Então, dentro das opções, eu tenho que buscar qual das frases terá também um duplo sentido. Vamos observar as opções. O governador comentou sobre a reunião na casa do ministro. Aí entra... Opa! Aí já tem um duplo sentido. Porque o governador comentou sobre a reunião. Beleza. Na casa do ministro. Aí entra o duplo sentido ou a dupla possibilidade. Comentou sobre a reunião na casa do ministro. Aí entra a questão de novo de novo na duplicidade. A reunião aconteceu na casa do ministro ou ele simplesmente comentou na casa do ministro sobre a reunião. Então, temos esse duplo sentido. Porque a reunião pode ter acontecido na casa do ministro ou ele só comentou na casa do ministro sobre a reunião que aconteceu em qualquer outro local. Então, a alternativa correta, olha, só demos sorte. É o item A. A frase com duplo sentido acontece exatamente na alternativa A. O governador comentou sobre a reunião na casa do ministro. Qual? A reunião aconteceu no ministro, na casa do ministro ou ele comentou sobre a reunião que houve em outro lugar na casa do ministro. Não sei. Há dupla possibilidade. Tudo bem? Mais um exercício para treinarmos. A sequência de consoantes LGR nessa ordem é o que sobrou de uma palavra após ser retirada suas três vogais. Então, temos uma palavra aqui com seis letras. Um sinônimo da palavra original está expresso em uma das alternativas abaixo. Assinalha. Corajoso, calmo, contente, veloz e complicado. Então, acompanha aqui comigo na lousa. Essa relação direta, veja, é só a descrição de qual palavra você está usando. Porém, todavia, entretanto, ele não fala que ali está a palavra, ali está um sinônimo da palavra original a qual ela foi expressa. Então, a palavra original é a que nós temos que identificar anteriormente. Então, corajoso, corajoso, um sinônimo valente. valente, não tem seis letras e também não tem as consoantes LGR. Calmo, nós podemos pensar em paciente. Também não tem seis letras e também não tem as nossas boas e velhas consoantes. Contente, contente pode ser o mesmo que alegre, feliz. Opa, mas alegre basta. Olha só, as três consoantes e tirei as três vogais. Seis letras, as palavras, as letras coincidentes, então a alternativa é contente. Aí, pessoal, mas veloz. Veloz poderia ser, por exemplo, rápido. Se eu coloco rápido, não tem as consoantes também. Complicado. Complicado poderia ser difícil? Então veja que os sinônimos aqui não fazem parte e não condizem com as relações descritas. Tudo bem? Então tomem cuidado para associar. Aí você pensa, nossa, professor, mas poderia ser tantas combinações? Poderia, mas não tente ampliar muito essas possibilidades. Tente ficar conciso e coerente nas opções que ele deu. Não tente aumentar muito essas possibilidades. Mais um. Uma propriedade comum caracteriza o conjunto de palavras seguintes. Marca, barbudo, crucial, adido, frente. De acordo com tal propriedade, a palavra que, em sequência, substituirá, substituiria corretamente o ponto de interrogação é fofura, desdita, gigante, ulha e líbado. Bom, qual será a relação de proporção que existe entre cada uma delas? Vamos observar? Não tem uma relação direta, porque são meios e situações totalmente aleatórias. Então vamos tentar interpretar. Olha só. Sei que é mancado, sei que é chato. Como é que eu vou pensar nisso na hora? Eu sei que é complicado, mas a gente tem que tentar olhar todas as opções. Olha só. Essa primeira tem duas letras A, a segunda, então aqui tem dois A, a segunda tem duas letras B, dois B, aqui tem dois C, aqui tem dois D e aqui tem dois E. Então, a proporção que existe nessas palavras é que elas vão seguindo a repetição, ou seja, a duplicidade de uma letra seguindo a ordem do alfabeto. Dois A, dois B, dois C, dois D, dois E, e depois vai ser dois F. Então, dois F só tem em fofura. Então, a palavra que completa e substitui a interrogação é fofura, porque fofura tem dois Fs. aí se eu quisesse continuar, aí sim, F, G, gigante, aí depois seria pulha e líbado, ou seja, seguindo essa ordem, eu poderia dar continuidade nas palavras subsequentes, mas ali na sequência será fofura. Por quê? Porque ela possui duas letras F. É uma coisa gostosa, né? É uma relação, você fala assim, pô, não pode ser. Você vai lá, olha a questão, não pode ser isso. Aí você vai olhar a resposta, vai ficar bravo, vai se irritar, mas era isso. É a vida. Vamos mais um. Considere o conjunto. Trem, subtropical, findar, fim, preguiça, enxoval. Chaveiro, em que todos os elementos têm uma característica em comum. das palavras seguintes, a única que poderia pertencer a X é pelicano, formosura, sobrenatural, ovo, arrebol. Bom, a gente pode tentar associar, bom, findar e fim estão juntos. Aí, chaveiro, chaveiro tem relação com o que aqui? Com nada. preguiça tem relação com o que? Também não tem relação com nada. Aí eu olho para as alternativas, ovo, ovo está associado com quem? Com nada. Arrebol, também não. Formosura, pelicano. Aí você para e pensa, mas essa questão está errada. Não tem relação nenhuma das palavras entre si com as que estão aqui embaixo. Pior é que tem. Olha para a primeira, trem, trem, em nenhum momento ocorre repetição de letra. Subtropical, nenhuma letra é repetida. Olha fim dar, fim, preguiça, enxoval, chaveiro, em nenhuma dessas palavras ocorre repetição de letra. Essa é a relação, essa ou esse é o padrão. Não posso escolher nenhuma palavra que tenha repetição de letra. Aí eu vejo, ovo, repete o O, formosura, repete o O, repete o R, já não bate. Arrebol, repete o R, sobrenatural, vai repetir o R, vai repetir o A. Por consequência, o que sobra para nós é pelicano. A palavra que se enquadra nessa condição desse conjunto de X é pelicano, porque em nenhum momento da palavra ocorre a repetição de alguma letra. Divertido, né? Gostoso isso. Você pega o conceito e a atribuição, a relação é não existe repetição das letras. Mais um. Sabe-se que exatamente quatro dos cinco grupos de letras abaixo têm uma característica comum entre si. Temos ali BCFE, HI, LK, JKNM, PQTS, RSUV. Considerando que a ordem alfabética adotada é a oficial, o único grupo de letras que não apresenta a característica comum dos demais é. Vamos escrever cada uma das letras? Uma aqui, BCFE. Então, B, C, F, E. Vou colocar todas elas aqui direto. H, I, L, K. JKNM. J, K, N, M. PQTS, P, Q, T, T, S. E a última, mas não menos importante, RSUV. R, S, U, e V. Vamos ver. De B para C, andou uma casa. de C para F, andou três casas. De F para E, voltou uma casa. Então, ele vai ter que andar uma casa, anda três, anda uma casa, anda três, e volta uma. Vamos ver se os outros seguem o padrão? Anda uma casa, anda três, e volta uma. Opa, beleza? Até aqui bateu. Então, anda uma casa, anda três, e volta uma. Bateu também. Anda uma casa, anda três, e volta uma. Até agora, tudo bateu. Vai andar uma casa, RS, aí do S vai para o U, T, U. Opa, aqui vai andar só duas casas. E aqui vai, depois vai andar, né? R, S, T, U, V. Ainda vai andar mais uma depois. Então, quem não segue o padrão é R, S, U, V. A única combinação que não segue o padrão é R, S, U, V. Tudo certo? Viram então? O que eu fiz? Usei uma relação matemática, mas para ver quantas casas eles andavam. Eu não precisei fazer cálculos, eu não precisei aumentar a parte matemática. Só observar com qual intensidade ele andava as casas matemáticas. Ok? Pessoal, ficamos por aqui então com a sequência lógica de frases e palavras. Tudo bem? Prestem atenção nesses exercícios. Por quê? Porque não existe um conceito teórico. Você precisa simplesmente interpretar e associar as grandezas que são apresentadas e ver a relação que existe entre cada uma delas. Tudo bem? Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.